Temor-Leste se deu que a legislação ida ou de regula a religião síria e a relar. Temor-Leste se deu que a legislação ida ou de regula a religião, temor-leste, a maioria católica, quantidade, número, população, maioria católica. Temor-Leste se deu que a legislação ida ou de regula a religião síria, temor-leste, a maioria católica, temor-leste, 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 temor-leste. Temor-leste, temor-leste, temor-leste. A polícia é a obrigação para fazer a identificação. Mas a polícia apenas faz a identificação, depois submete o processo ao mistério público, mas o processo é o arquivo. Então, se dá o que define, se não é a atuação, se não é o início do crime. Não é o fenômeno, não é o moço? Olha, eu repito, eu falei. O fenômeno não é o moço, então você tem que fazer a reflexão. O que é o poder religioso, é a hierarquia e a igreja. Então, eu falei, eu vou fazer a relação. E a quantidade, ok, eu tenho dúvida. Mas o que é a qualidade, a qualidade vai fazer, não, eu vou fazer isso. Sérgio Quintas Môs, o senhor Estado Timor-Leste, no liderança religião roto e Timor-Leste, a torre no halo reflexão de Diak, ou de Bukha-Hatene, Molochfoso, Sti-se-Basira. José Mendes, Jacinto Fuka, Xiemen.